Esse é o Rio Bom Jardim, na cidade de Jaboticatubas, Minas Gerais. Dizem que tem muito peixe aqui, só que eu não tô vendo. A água é bem limpinha. Mas tem um moço pescando ali. Ô moço, tem peixe aí? Tem muito peixe aqui, ó. Mas tá muito frio não pra pescar? Hã? Faz frio aqui não? Não faz frio não, moço. Oxa! Olha não, pê. Mas, moço, essa foi melhor do que a minha. Corta, corta. Esse covô quer pescador mesmo, hein?